Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Fala aí, olha aí que bacana esse início, não é? Muito obrigado pela participação, Nicolás. E olha só, a gente já falou diversas vezes a respeito de dados, privacidade e tal, e você provavelmente já sabe que o Google e muitas outras empresas, como o Facebook, tem muitos dados sobre você. Mas você já parou para analisar o quanto de dados realmente eles têm? É isso que eu vou te mostrar como descobrir hoje e você vai conseguir analisar arquivo por arquivo aí, se você quiser. Esse vídeo tem o apoio da HostGator, se você está procurando um lugar para hospedar o seu site com extrema qualidade, suporte 24 barra 7, dá uma olhada nos links que estão aqui na descrição, porque eles têm uma parceria bacana com a gente e você tem um desconto bem legal nas suas compras, beleza? Confere aí e depois me conta como é que foi a sua experiência. Indo diretamente para a ação, mas explicando um pouco o contexto para você entender, o Google tem muitas aplicações, tanto no Android quanto no desktop. Se você clicar aqui nesse ícone no Google Chrome em especial, você consegue ver vários. E ainda tem mais aplicativos do Marketplace aqui que você consegue ver que tem algum tipo de filiação com o Google ou funcionam integrados com produtos Google. O Google é muito legal, não fosse por eles, provavelmente eu não teria trabalho hoje em dia. Basicamente tudo que eu faço utiliza serviços Google de alguma forma e tudo bem quanto a isso, né? Mas é importante que você saiba que você pode resgatar uma cópia dos seus dados, você pode pedir a qualquer momento uma cópia dos seus dados para o Google. Seja porque eles são obrigados por lei, especialmente eu acho na Europa a fornecer esse tipo de coisa, seja porque eles organizaram os produtos de uma forma meio que correlacionada, que eles conseguem organizar todas as informações que eles têm sobre um usuário e entregar para você em formato de download com arquivos de áudio, com imagens, com arquivos de pesquisa, com tabelas, etc. Como é que você descobre quais são os dados que o Google tem sobre você? Se você está utilizando aqui o Google Chrome, clica no seu usuário e vai em gerenciar sua conta Google ou acessa de um navegador que você esteja utilizando aí, o myaccount.google.com, beleza? Aí você vai descer aqui um pouquinho e vai ver aqui a seção de privacidade e personalização, onde você pode gerenciar os seus dados e a personalização. Clique em gerenciar os seus dados. Aqui tem um monte de coisas que talvez você queira configurar, mas descendo um pouquinho você vai encontrar essa seção, fazer o download, excluir ou criar um plano com os seus dados. Fazer download dos seus dados. Então a gente clica aqui. Esse aqui é o Google Takeout. E aqui vai variar de acordo com o quanto de produtos Google você utiliza. No caso, aqui ele está me dizendo que eu tenho 53 produtos Google e aí no dia 8 de junho foi a exportação mais recente. Eu fiz isso alguns dias atrás, como você deve estar percebendo, porque demora um pouquinho. Às vezes você faz essa solicitação, ele só entrega no outro dia ou dois dias depois, até que coleta todas as informações, compacta e envia para o seu e-mail Google. No meu caso aqui, o Gmail. E aqui você pode selecionar quais produtos você quer pegar os dados. Se você está curioso para ver tudo exatamente o que o Google tem, deixa marcado tudo aqui sem problema nenhum. Alguns vai ter muita coisa, outros nem tanto assim. E aí você vem aqui e gerencia as suas exportações e você pode criar uma nova exportação. Como você pode ver, 53,44 GB de dados o Google tem sobre mim em 53 produtos. É basicamente 1 GB por produto, mais ou menos, colocando em média. E é claro, eu vou mostrar eles para vocês. Inclusive, eu mesmo não abri totalmente eles aqui, eu só dei uma olhada. Veio em dois arquivos zip, um de 42,5 GB, o outro de 14,9 GB. Eu vou extrair aqui e a gente consegue ver, vai conseguir ver até provavelmente qual é o real tamanho dos dados. É uma monstruosidade de coisas, mas enfim. Agora a gente vai aguardar a extração e aí vamos dar uma olhada no que tem dentro. Beleza, terminou aqui a minha extração. Olha só, gerou duas pastinhas. Eu achei que elas fossem combinadas, extraíssem um arquivo só, mas aparentemente não. Então, se a gente for aqui em propriedade, vai dar para ter uma ideia do tamanho real da coisa, que é na verdade 67,1 GB de dados. Eu vou entrar nessa primeira. Você vai encontrar essa pastinha escrita Takeout, que é o nome do serviço que a gente utilizou para extrair os dados do Google. E aqui está muito bem organizado, na verdade, por produto. Então, se você quiser ver, digamos, alguma coisa sobre o seu Google Drive, você vai aqui encontrar Drive. E na verdade, olha só, ele me deu uma cópia de todos os meus arquivos que estão lá no Google Drive. E é por isso, provavelmente, que aqui eu tenho um download tão grande. Basicamente um backupzão do meu Google Drive aqui. Bem interessante, né? E aqui tem basicamente de todos, mapas, configurações, lugares marcados, Google Notícias, artigos e revistas que eu assinei, o que eu li, o Marketplace da G Suite, a sua atividade dentro de cada uma das aplicações, tipo o Chrome aqui, por exemplo. Ele abriu em uma outra aba aqui, ele mostra exatamente a página que você visitou. Bem interessante, olha. Aqui tem um da Google Play Store, que eu achei interessante também, que é as reviews que você fez, ou aplicativos que você se inscreveu. É, Library aqui, deixa eu ver se consigo abrir. Talvez com o G Edit seja melhor. Olha, dá pra ver os dispositivos e aplicativos que você instalou em algum momento, ou que no caso, estavam na sua biblioteca, acredito eu, né? Bem interessante. E também mostra o momento onde foi instalado, né? Qual a data e tal. Esse aqui é de 2016, aparentemente. Achei curioso, aqui também tem uma pasta só do Blogger, né? E tem do Blog de Oninox com vídeos que eu fiz upload pra lá e coisas assim. E o pessoal que seguiu aqui o canal em algum momento, utilizando o FeedBurner, né? Alguma coisa desse tipo, que isso aqui era só uma animaçãozinha aqui. É incrível ver que tudo isso tá armazenado de forma extremamente estruturada, cara. Deixa eu ver o que tem na outra pastinha aqui. Parte de e-mails, navegador de arquivo, Google Fotos, backup de todas as fotos que você salvou, fez upload. Acho que no primeiro takeout aqui tem mais coisas. Agora, vocês lembram quando eu contei pra vocês a história da criação do Diolinox e tal? Google Sites Clássico. Olha o site que eu me referia, o Diodática. Não sei porque ele não tá carregando a estrutura corretamente, mas tem os dados aqui. Baseado no OpenSUSE, um arremaster que eu tinha feito. Programas, sistemas operacionais, material didático. Tinha um GIFzinho, né? Porque é sempre importante. Essa pastinha aqui em específico é a pastinha do OK Google ou de qualquer coisa que o seu celular capturou ao longo do tempo, por querer ou sem querer, digamos assim. Tá aqui armazenado em MP3 com a data. Você vê, essa aqui nem é um comando OK Google, né? Só porque ele reconheceu o OK. Ou seja, o celular, ele realmente, ele fica te ouvindo o tempo inteiro, mas ele só grava as informações quando ele detecta alguma palavra-chave, por exemplo. E aparentemente nem sempre é o OK Google exatamente, né? Basta falar OK que ele já reconhece, alguma coisa assim. Até os anúncios que você viu, aparentemente. Deixa eu ver o que ele abre aqui. São coisas voltadas a anúncios especificamente, ó. Mercado Livre, alguma coisa do tipo, assim, onde tinha algum serviço do Google que rastreou de alguma forma. Claro, eu não vou ficar mostrando tudo que tem aqui, por motivos acho que mais do que óbvios. É muito arquivo e também são dados pessoais em grande parte, então não faz nem sentido mostrar. Mas fica a dica aí para você explorar os seus. Será que você tem muito conteúdo seu disponibilizado nos serviços do Google também? Faça o download aí, experimente essa funcionalidade e conte para mim o que você achou. Lá dentro daquele dashboard que você viu onde dá para fazer o download disso, também tem várias configurações de privacidade que você pode fazer. Assim você vai utilizar os serviços da empresa da forma que te deixar mais confortável. Eu te vejo no próximo vídeo, um grande abraço, valeu e falou! Tchau!